As vezes a gente não imagina como é que um diretor, uma pessoa torna-se diretor. Você perguntar aqui a todo esse pessoal que está aqui hoje conosco e outros, eles vão te dizer que eles foram bons professores, pessoas muito interessadas nas suas escolas, e aí eles se interessaram em ser um gestor. Mas quando sentaram na cadeira do gestor, eles se perceberam sem o conhecimento específico adequado. Para suprir essa necessidade de qualificação, mais de 280 diretores de escolas públicas do Rio e São Paulo participaram de um curso MBA em gestão empreendedora. A parte pedagógica, realmente, eles são diretores, eles são especialistas. Mas na parte de gestão, é que a gente entendeu que seria a nossa grande contribuição. O sistema Firjan, através do SESI e a parceria com a UF, vem contribuir. Com o aprendizado que a gente recebeu aqui nesse curso, a gente pôde perceber que a gente tem força e elementos para aplicar soluções criativas para os problemas do dia a dia da nossa escola. Essa é a hora certa para melhorar a educação. A economia do Brasil está mais forte e, por isso, eu acho que é o momento certo de ter mais participação também a nível escolar.